Três coisas que você precisa saber sobre o ataque de lesmas, caramujos e caracóis. Esses animais possuem hábitos noturnos, então normalmente você só vai encontrar os estragos deixados por eles. Se você está encontrando muitos deles no seu quintal, é sinal que você tem uma super infestação. E terceiro, são transmissores de doenças como verminoses encontradas nas fezes de ratos deixadas no seu quintal. Pra acabar com eles, vou deixar na setinha branca, no rodapé dessa tela, uma receita completa, que não usa veneno. É só clicar.